Música 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 A CIDADE NO BRANÇA também a gente consegue ver a fruta então, estamos pensando que a gente pode colocar a planta então, agora eu vou te contar como você pode colocar a planta como vocês estão vendo a cutting então, você pode colocar a parte do que você pode colocar a parte do que você pode colocar aqui então, nós vamos cortar a planta Então, a peça e a peça, está se desciando. Então, deixe um pouco de aberto. Você pode usar as guilhas também. Veja. Aqui está. 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 Então, você pode colocar dois partes. Nós também podemos colocar isso. Mas nós vamos colocar isso aqui. Então, antes de que você corta, você pode colocar isso. Aqui. a E aí 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 Então, você vai fazer isso em 2-4 dias, então você vai fazer isso em 2-3 dias. e aí 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 Ron B liquey gente se você quiser ver a água, para que você não se esqueça de ver a água, para que você não se esqueça e você não se esqueça é muito bom, é muito bom, é muito bom Se inscreva no canal e inscreva no canal. Então, vamos fazer isso com um pedaço de um pedaço de um pedaço. é que ele colocou em uma coluna de um coluna e vamos ver como se cresce durante o tempo e vamos ver como se cresce